Salve! Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, galera. Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Shogat aqui na top lane. Pra quem não sabe, galera, o Shogat é um campeão extremamente forte. E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui no top, contra aí, rapaziada, um mau fixe, tá? Shogat, pra quem não sabe, é o campeão focado ainda no físico, um dos campeões mais fortes aí do League of Legends, pra você jogar na top lane e também um dos campeões mais esquecidos, certo? E eu, como main Shogat, vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui no top, certo? Pra mostrar o poder desse campeão e, é claro, enaltecer esses monstros esquecidos, né? Que as pessoas não dão tanta moral, certo? Então bora que bora pra essa gameplay insana. Não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do canal, já chega dando aquele like, mano, é muito importante o like de vocês, certo? Inscrito em mitológico, já deixa o like no começo do vídeo, vamos tentar bater a meta de 500 likes, que eu trago mais um vídeo de Shogat pra vocês essa semana ainda, certo, rapaziada? E não esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aqui tem vídeo todo dia, e todo dia, sem exceção, tem vídeo novo, vídeo especial pra vocês, então se inscreve e ativa o sininho que você não vai se arrepender. E o segundo motivo pra você se inscrever é pra que você ganhe skins, pra quem não sabe, rapaziada, eu sou parceiro oficial da Riot Games, e todos os meses, galera, a Riot me dá skins para distribuir pros inscritos. E essas skins eu distribuo sempre aqui na descrição e também nos comentários, tá? Então se você quer receber conteúdo de LoL atualizado e diário, e de vez em quando ganhar skin, basta se inscrever no canal e ativar o sininho, certo? Bora que bora, rapaziada! Estamos tranquilos com esse mau vídeo, queria também dar um aviso, rapaziada, me desculpem por esses últimos dias não ter tido muitos vídeos aqui no canal, certo, mano? Porque minha internet caiu, tá, mano? Literalmente o fio quebrou na rua, e os técnicos demoraram 5 dias pra conseguir identificar o problema e consertar minha rede de internet, porque não teve vídeos com frequência nesses últimos 5 dias, tá? Mas a internet já voltou, e bora que bora, que agora não vai ter mais esse problema, certo, rapaziada? Mas mesmo aí de antemão, eu já queria pedir desculpa pra vocês por esses dias sem vídeo, certo? Vamos aqui, vamos, rapaziada! Seguinte, mano, o Shogat tinha o campeão focado ainda no mágico, tá? E também em Tancar, então a gente vai tentar ficar safe no começo do jogo. Já perdi minha mana aqui, você fala, Conrado, muito ruim perder a mana na lane? Não, rapaziada, porque o Shogat, ele tem uma passiva chamada Carnival, onde toda vez que ele mata algum Minion, ele vai ganhar vida, tá? E mana, ok? Então é bem tranquilo mesmo. Matei o Minion, ganhei um pouquinho de mana, certo? Com o brinco de arma, certo? Aqui, não vá pensando que eu não tenho dano não, viu? Não vá pensando que por eu ser um tanque eu não tenho dano, porque o Malfit acha que aguenta comigo, mas se ele der mole, ele vai ser solado, solado como quem sola. Vamos respeitar agora, rapaziada, porque ele tem um pouquinho de recurso ali. Ele pode acabar utilizando pra poder nos atacar, né? Então, no que eu tô dando ele a distância, pois é, eu tô utilizando o meu E, que é os Espinhos Vorpais, tá? Não, não, isso vai fazer carro. Tá, não fez carro. Morri, mas o Ramos sai vivo? Sai vivo, Ramos, pra deixar eu feliz. Tá. Você foi eliminado. Eu tive que flechar, rapaziada, porque... Se eu não flecho, o Ramos ia morrer sem eu pegar kill nenhuma, tá ligado? Então a gente tem que flechar nesse tipo de jogada. Certo, o importante não é pegar kill nele, tá ótimo, rapaziada. Hum, contra o Malfit sempre traz semblante de first. Conrado, mas e o item, é... Mítico? Esquece o item Mítico, meu jovem. Busca, rapaziada, a resistência mágica, pois o cara tá com bastante dano mágico. Certo? Vamos que vamos, mano. Quesito Shogat, rapaziada, é a ruptura, tá? Você vai quebrar o chão e causar dano de baixo pra cima. O W, você vai dar o Grito Selvagem, cuspindo aí dano no alvo e também silenciando. O Ezinho são os Espinhos Vorpais, Espinhos que saem do auto-ataque do Shogat causando dano em slow. E a ult, você come o alvo, certo? Conforme você come o alvo, você ganha tamanho e também vida permanente. Você consegue estacar até seis vezes contra Minions. Após isso, apenas contra Campeões ou Monstros Grandes. Certo, rapaziada? Vamos embora que bora. O cara sola eu, viu? O cara eu sola muito fácil. Então respeita ele, recua. Tem o TP ainda. Tem a passiva pra curar, então está tudo sob controle. Ok? É bom que ele me respeite também. Assim, eu respeitei ele naquela hora. Por quê? O Shogat tá pequeno agora, mas não é fraco, não. Tem o TP, tá bem tranquilo. Espera a vida encher toda pra dar o TP. Nice. Tras uma ping pra botar nas costas. Por que eu fiz essa play, rapaziada? Porque aí... Eu tiro o TP dele também. Uh, ele perde farm, né? Quando ele gasta o TP, ele vai perder farm na torre. Porque o Shogat tem que puxar a roda muito rápido. Beleza, o que eu vou fazer é puxar essa roda e eu vou sair daqui. Na real, vou pegar uma barricada. O cara vacilou. Ah, ele segurou o TP. Vai perder barricada, rapaziada. Vai ser punido nas barricas. Quem vai dar B agora vai ser eu. Tranquilo. É o jogo psicológico do Beck, rapaziada. É, meu amigo. Tranquilo. Volta com o capuz espectro já. Um ótimo item pra gente tancar e já volta pro top. Já corre pro top. Acelera esse Shogat, meu amigo. E a gente quer levar vocês pra gente tacar. Bora que bora. Vamos. É... É... O Malp tem TP, acredito. Cuidado no Drac. Torcer pode dar bom no mid. Meu bot tá bem, tá? Muito bem. E acelera pro top, rapaziada. Ok. Sempre o arde nas costas. Perigosa aquela cuspida do dragão louco. A Serela não tem nem que clicar, velho. Ela clicou, meu Deus. Ela tá curando. A Serela não morreu ainda, velho. Come o Minion. Esquece o adversário. Esquece, rapaziada. Come o Minion, mano. Come o Minion pra você crescer e ganhar a vida. Nossa, a Serela clicou. Isso não é bom, meus amigos. Isso não é nada bom pra vocês, velho. Porque vocês gastaram muito recurso. E o cara saiu vivo, tranquilo, andando. Me preocupa-se. Acelera. Tá doido de pra Chivana vir aqui. Chivana, você pode vir aqui? Se ela vir, meu time pega drag. Nossa, o bot tá indo. Isso, vai atacar o fogo? Hum, fogo no dragão, hein. Fogo no dragão. Bela aqui. Recuo agora. Bem safe. Muito safe, rapaziada. Se enfia atrás da torre, mano. Mas se enfia mesmo, tá ligado? Bota essa ward pra abençoar. Pra abençoar a fuga. A enfiada. Atrás da torre, obviamente. Se ele cara apertar, a gente pode até acabar morrendo. Beleza, já era. Curei tudo com a minha passiva carnívoro. Bora que bora. Ai, meu Deus. Essa bolinha dá dano, hein. Ele me dá rodinha e dá um dano insano. Tranquilo. Não deixa ele dar rodinha pra gente, não. Oh my gosh. Não, a gente come. Tranquilo. Quando eu vi o minion, a gente vai dar aquela mordida. Só aquela mordidinha de leve, mordidinha de leve. Pra pegar mais stack de ult e ganhar mais vida. Olha, ele vai tacar rodinha, velho. Vou ter com o meu minion, vai. Taca a rodinha, vai. Taca. Dá a rodinha que eu vou comer. Não! Morri. Meu Deus. Ele vai morrer. Oh, meu amigo. Reflexo rápido, tá bom? Rapaziada, se minha ult voltar, eu como ele. Literalmente, eu como ele, rapaziada. Só preciso dar uma tranquilizada. Oh my gosh. Tomei a rodinha. Aí, meu amigo. Cuidado. Cuidado, meu amigo. Tem o arde ali. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Morreu. Zedou. Vaza, vai embora. Vai embora andando. Que a catarrada do dragão dá dano. Vai embora andando. Vai embora. Sai daqui, velho. Sai daqui. Some daqui, velho. Some daqui, meu. Some daqui, meu. Some da minha frente, meu. Mano, hoje é o próximo item. Esse item é bom, porque ele vai tancar tanto a Shyvana quanto o danado do... Da rodinha do cara. Também, rapaziada. Vai nos dar mais vida quando a gente utilizar a nossa passiva do carnívoro. Certo? Vamos que vamos, mano. Toma aquele café pra bem suar gameplay. Ah, que delícia. E o bot tá com uma maçante, né, velho? O bot tá amaçante, velho. Posso comer? Deixa eu comer. Vai se tacar. Que delícia. Hum, comi o sapo, rapaziada. Comi o sapo. Meti a comida no sapo, tranquilo. Eita, que isso? Que foi isso? O Yane é doido, velho. Amigo, não é só eu morrer. Vou cuspir, vai ser eu ganho o tempo, mas tá morto, mano. Tá não, tá não, tá não. Todos para o ar. E eu salvei meu amigo. É, você me deu o sapo, eu te ajudei, meu parceiro. Uma mão lava a outra, né, mano? Cuidado. Tem que tomar cuidado que o dragão vai chegar catarrando. Muita calma nesse cuidado. Nossa, me machuca essa rodinha. Ô, rodinha dura. Dura de encarar. Galera, é caltor de chugache, tá muito cuidado. Eles estão lá, meu amigo. Mas não vai fazer o quê? O que que não vai fazer? Não vai fazer nada. O Yane tá morto. Ai! Tem útil, não tem? Ó, levantadinha. Hum, levantadinha só pra dar o slow. Tranquilo. E vamos que vamos, rapaziada. Hum, eu dei que foi inocente. Tô sem mana, mas tá suave. Não, não, a Shivana não, bichão. Eu vou ficar aqui dando over. Os caras não acham que eu vou conseguir morder. Eu vou só morder. Eu quero jogar bem tosco. Eu quero fazer uma play bem tosca, rapaziada. Deu recal. Vou dar B, vai. Não. Só que no cupzinho tranquilo pra dar aquele levantadinho. Só um pulinho. Um pulinho tranquilo. Pulinho sossegado. Dá o recal, rapaziada. O Shogatão sempre controlando tudo. O Shogatão é um tanque de controle, tá? Semblantou. 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 Dá o TPzão. Tranquilo. Nada muda. E agora eu vou com... Almoço o Minion de boa. E é isso, mano. Três stacks, rapaz. Aparece pouco, mas no jogo do top é bem comum, tá, mano? É mais o jogo que a gente saiu pra passear. Como foi esse jogo, certo? Vamos dar aquela cutucada na barricada. Ela vem ativando, gritando, dragão louco. Não, é bater barricada, mano. Vamos escalar. O Shogatão é um campeão de scale pra late game, tá? Então você tem que ter paciência, mano. O Malphite tá vindo que eu tô... Tô vendo a movimentação dele. Mas o que nos protege é a nossa quantidade de vida e a nossa passiva. Utilizando aí, é claro, o buff de cura do semblante espiritual. Certo? Sai tranquilo, sai andando o caminhante. Tranquilo, ó. Pode bater, pode dar dano aí, ó. Pode dar dano se você quiser, tranquilo. Tô aqui pra tancar mesmo. Pode dar dano aí. Pode ultar a Senna. Pode ultar a Irelia. Pode ultar a Jinx. Pode, vai. Pode continuar. Isso, boa. É o seu dano? Beleza, irmão. Parabéns. Agora eu vou dar três tapas no Minion e vou encher minha vida. Me mata, viu? Vai ser solo lá. Amigão. Aqui tem TR? Não tem, né, mano? Se tivesse, era bom demais. Vou apertar Flash R, velho. Mais 20 de mana, rapaziada. Flash R. Flash mordida. Aquela beleza, aquela boniteza. Almoçando, rapaziada. Rapaziada, já bota nos comentários aí se você conseguiu dar aquele sorrisinho, mano. Já bota nos comentários. Um almoçado, meu parceiro, porque a gente foi lá e mordeu esse danadinho, certo? Ai, tem pedra nos dentes, mano. Vamos aqui, vamos, rapaziada. Vamos buscar aqui, rapaziada, o Passos do Mercúrio, mas se bem contra ele é bom trazer. Com certeza, rapaziada, um itenzinho aí para segurar dano, né, mano, físico. Mas tá tranquilo, mano. Não buscamos itens míticos até agora, pois não é necessário no trabalho aqui de Shogat, certo? Meu bot tá bem, meu bot tá muito bem. Os caras metem uma luz, uma cena. Estão sendo bem cobrados por essa ousadela, né? Bora que bora, rapaziada. Não esqueça, tá gostando do vídeo, tá se divertindo, mano? Tá aprendendo alguma coisa também? Deixa o seu like, certo? Retribuei o canal e, é claro, comente aí, rapaziada. Ok, better keep better. Shogat é um monstro esquecido, mano. E eu sempre gosto de estar trazendo esse tipo de campeão aqui no canal, né? Pra ainda torcer o poder desses monstros e valorizar mais, esses campeões que são bem bacanas, mas são bem esquecidos pela maioria dos jogadores. A ideia deu bastante dano, mas não matou, porque a gente tem muita vida, né? Oh, almocei! Minha, 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 rapaziada. A Irelia não entendeu foi nada, hein? A Irelia não entendeu foi nada, rapaziada. A Irelia não entendeu foi nada. Foi almoçada. Comi a Irelia, rapaziada. Hum, que delícia. Acelera pra região do top. Vamos buscar essa torre. Sem dó nem piedade. É um monstro esquecido, isso porque eu não tenho corta-cura ainda. Então imagina quando eu fechar o corta-cura. Essa Irelia vai clicar. Não vai, meu amigo. Não vai nem aqui, nem na China, certo? Buscou aqui na pancada. Tranquilo. Deu aquele último, aquela última furada, né? No mínimo. Vamos buscar, rapaziada, o trabalho aqui na região do mid já já. Vamos lá, querido. Tá chegando, né? Tá sendo tout. Mas o brand chegou queimando. Brabo, bolado, nervoso. Corta-cura muito importante pra parar a Irelia. E é claro, rapaziada, buscando aqui o item aqui do Golete Espinhoso. Certo! Bora que bora, rapaziada. Tranquilo, farm de 90. A gente é meio enxogate, então. A gente tem bastante facilidade pra jogar com esse campeão. E é claro, rapaziada, retribua aí o meu conteúdo com o seu like e a sua inscrição. Certo, mano? Sabe que enxogate é o campeão bem esquecido. A gente tá sempre valorizando esses campeões aqui no canal. Certo? Toma cuidado que a Chivana carrega jogo, hein? Esse dragão carrega jogos, mano. Comi aqui pra gente poder pegar mais um stack gratuito. Olha o dano na barricada. É muito dano. Chivana tá doida pra pegar aqui, mas não vai pegar, não. A Irelia quer levar a torre, mano. Vai buscar alto. Já não atira aquela finta. Vamos trabalhar aqui o Arongas pra pegar aquela visão. Posso? Posso, por favor? Muito obrigado. Se me der o blue, humildade lá na nuvem. Voando mais do que... Voando mais do que o voo. Bora, acelera. Vamos buscar aqui esse... 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 Esse blue. Eu vou tentar com o meu, aí, eu... Mas... Boa que ele morreu. Tranquilo. Agora é um momento bom pra gente juntar com o time. É bem necessário. Então, aí, o time não juntou com a gente. A gente juntou com o time, o time não juntou com a gente. Aqui ele tá no top, rapaziada. Só piu-piu na torre, hein. Na hora do drag. Hum... Não era uma boa... Não foi uma boa play, não. Foi uma péssima play da minha parte. Nesse jogo eu vou buscar o Kimio Tank Turbo, tá? Pra trabalhar aí a mobilidade e a velocidade. Se bem que a capa da fornalha... A capa da fornalha... A capa da fornalha... A capa da fornalha... A capa da fornalha do fogo solar é um bom item. E também, rapaziada... A monópolis do raio de gelo também é um bom item, tá? Não adianta ficar sozinha, Caitlyn, viu? É muito melhor assinar teamfight nas minhas costas atirando, né? Do que você levando o torre no top. Até porque você não trinda. Mas... Tranquilo, né? O jogo não tá fácil. Porque a healing... A healing não. A healing começou a trollar, né? Ficando fora da posição. Com a equipa. Eu dei o tempo aí pra mim ganhar o speed, tá? Almocei. Não tem flash dessa vez, Lux. Tô com bota de tenacidade, tá? Nossa, Lux não vai aguentar. Mais um kill pra gente. É, meu amigo. O jogatão tá nervoso. Vamos jogar de carrier, rapaziada. Contra a Shivana. Vamos aqui, vamos? Vamos aqui, bora. Tem que buscar, rapaziada. Um itenzinho de dano, hein, mano? Dano ou slow, tá ligado? Pra gente trabalhar. Nosso poder, mano. Pois a Caitlyn tá meio que de role. Ficando fora da posição. Os caras não querem perder o jogo, não, mano. Então vamos buscar. Acelera pra região do bot, meu jovem. E dá-lhe pancada nos minions. Tranquilo. Qual que é o meu medo? E do Irelia ganhando jogar Slate Game. Porque ela fica tic, 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 dando um monte de dano, tá ligado? Mas é nóis. É eu aqui, né? It's me here, ok? Vamos buscar, rapaziada. A manopla do raio de cello. Vamos juntar com a rapaziada. Luta sim, não, família. Luta sim, sim. Tem dois aí, velho. Bela jogada do Jace. Do Jace não, do Irelia, né? A Cait, Cait. Não fica só. Tão tentando... Cait lutar. Ah, que isso, mano. Tá doido atirando em mim. Roda a dano aí, ó. Roda o dano que vocês quiserem da dano aí. Vem cá, vem. Almoçaram com tranquilidade. Não, esses caras estão de brincadeira, rapaziada. Tranquilo. É o Chogatão Carrier, rapaziada. Sem brincadeira. Sem brincadeira pra esses caras, meu parceiro. É minha, 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 minha. Ui, seninha. Vamos buscar a rapaziada também, tranquilo. Trabalha aqui a região dessa guarda pra matar ela. Beleza. E agora eu vou dar aquele recalco pra trazer o meu próximo item, que é... A manopla do raio de cello. Vem cá, ele era gostosinho, né, mano? Não tá pensando aí o que a gente vai fazer. Que a manopla vai fazer a gente dar bastante dano. E olha o tamanho desse Chogat. Olha o tamanho desse monstro, rapaziada. É um monstro esquecido. Eu falo pra vocês, mas acho que eu tô brincando, mano. Vamos aqui, vamos. Acelera. O time tá lutando bem muito, porque o Malfit vai fazer o que quer aí. Aí o Malfit faz o que quer. Vocês estão de brincas, pô. Esse cara tem dois drag. Aí o time tá de brincas, né, velho? O time não pode ficar de brincas, né? Porque se você não ficar de brincas, nem perde. Irelia, Irelia, você não aguenta, Irelia. Mesmo que você tá aqui skill em mim, pode acertar suas skills. Almocei. Nem ia almoçar você, mas... Acabou que... Almocei ele. Pode dar dano aí. É bom almoçar a Shivana, hein, mano. Cadê a Keita, mano? Tô causando bastante dano, rapaziada. Tem gente que a Keita não clique, mano. A Keita não tá clicando. Ela tá chegando atrasada. Preciso da rapaziadinha. Quem tá me dando dano? É a Shivana. Tá bom. Manopla de raio de gelo é o caramba. Vamos de que meu tanque turbo. Venha. Venha, meu garoto. Venha pra mim. Agora a gente vai fazer força da natureza. Bora que bora. Nossa, Keita. Ai, 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 hein. Imagina você na TF atirando nos caras. Que coisa linda. A Keita tá bem. A Keita tá jogando bem. Só precisa dar a lotfite. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, filha. Ah, tá bom. Matarela é ruim. Boa. Acelera. Tenho aqui meu tanque. O mandado foi eliminado. Kite gruda na TF atrás de mim. Ninguém pega você e eu tanco muito. Dei a calzinha. Meu amigo, se você piar na minha reta, Malfitão... Ah, o Kimeo tem que ativou sem querer, velho. Ativou sem querer o Kimeo. Tá bom. Eu falava, se o Malfit aparecesse e eu apertar Kimeo, eu ia matar ele. Mas tá suave. Mas tá suave. Tem que matar a Shivana. Almocei. Almocei com tranquilidade. Almocei com suavidade, rapaziada. É isso que eu tô full tank, tá? Eu bustei o cara full tank. Pois é, é isso que você está vendo. Tranquilo. Ai, olha o dragão. Olha o dragão. Esse mail dei dano, né? O Yone se acoverdou. Se não se acoverda pra dar dois W, ele dava um. É que o Yone se acoverdou da luta, né? Tchim, vou focar esse dragão. Um cuspidor. Ela tá chata. Tem que focar essa Shivana. E falta dano. Acho que eu vou mandar uma Hydra, viu, rapaziada? Eu vou mandar aquela Hydrazinha pra dar aquela pancada. Se bem que um bom item de vida ia ser bom, hein? Um bom item de vida é um bom item de mana. O que eu posso trabalhar? Calma aí, mano. Tem um item antigo que ele dava mana. Não me lembro o seu nome. São vários campeões de... O problema é essa Shivana aí, velho. Essa Shivana tá acabando com a gente, rapaziada. E eu não preciso disso. Eu preciso de dano agora. Acho que eu vou mandar aquela Hydra, mano. Mandar aquela Hydra bonita. Que deixa o povo feliz. Que faz o povo sorrir. Tá morto, amigo. Corre mesmo. Mas corre mesmo, filho. Toma, rapaziada. Quem morreu fui eu. Morri não. Morri não. Morri, morri, morri. Ai, que play torta, rapaziada. Fui comer a Lucas, acabei que fui comido. Jogo difícil, mano. Não posso cometer um erro. Cuidado, Katelyn. Cuidado. Shivana tá atrapalhando muito minha vida. Shivana tá atrapalhando. Fui comer o cara comi. My B, time. Time foca. Dragão. Shivana. Rammus. Gruda nela. Kate fica super longe. Erra. Fui comer a Lucas, acabei sendo comido. O problema é que ainda lutei mal. Lutei pra ganhar vida. É agora. Agora é a boniteza. Nossa, olha o dano, velho. Mágico. O dano tá no mato. Cadê os do Yone agora? Vamos tá vivo, isso é bom. Minha ult é pra comer o dragão, bicho. Minha ult é pra comer o dragão. Mata essa Shivana. Acelera pro mid. Fica longe, Kate. Fácil. Eu seguro... Eles... Com o meu corpo. Rapaziada, os caras rendeu. Oh my gosh, mano. Que maravilha, velho. Que maravilha. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like, mano. Se inscreva no canal. Muito obrigado a sua presença. Eu sou o Kuhar Mita. Eu sou o Chogate Mordedor, certo? Espero que você tenha gostado. Coloque eu via até o final. Até o próximo vídeo, velho. Tchau. Tchau. Tchau.